Ao chegar a uma dessas academias ao ar livre em Mococa, você se depara com fitas indicando que está proibido utilizar os aparelhos. Diante de uma pandemia que nós estamos enfrentando, o Brasil todo e o mundo, nós temos que tomar ações para tentar diminuir ao máximo a possibilidade de contágio do Covid-19. E nesse sentido, não só a União quanto o Estado e o Município acabam decretando ações de combate ao vírus. E uma dessas ações são as restrições do fluxo de pessoas nas ruas. A diretora de saúde orienta sobre a prática de atividade física. A atividade física é importante e é saudável. Então a orientação que nós fazemos é que as pessoas façam as atividades nas suas residências, para evitar essa circulação de pessoas nas ruas. A ordem advinda do Governo do Estado de São Paulo e do Município é que estabelecimentos não essenciais fiquem fechados. Essa é a orientação. Como existe um decreto também do Governo do Estado de São Paulo que ainda está em vigor e do município também, colocando o que seria essencial ou não em atendimento à população, a gente tem que respeitar e restringir exatamente só essa parte do que seria essencial. E aquilo que não é essencial não está fazendo essa circulação das pessoas nas ruas. Sair somente se for necessário. As pessoas devem se cuidar em casa. É exatamente com esse objetivo. É para evitar a circulação das pessoas, quer dizer, diminuir, restringir, para que as pessoas saiam só quando for estritamente necessário e essas atividades sejam orientadas para serem feitas em casa. O sol também é muito importante porque também ajuda na imunidade das pessoas, mas que também seja restrito nas suas residências. A diretora de saúde reafirma necessidade de isolamento social. Olha, a orientação ainda continua, inclusive com a obrigatoriedade de não estar em funcionamento aquelas atividades que não são consideradas essenciais. E a orientação é essa, que as pessoas que podem fiquem nas suas residências, que saiam só quando for estritamente necessário.